O governo do PT com Lula e agora com Dilma tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro. Destaco programas que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, entre outros. Por exemplo, na área da saúde. São programas que atendem diretamente a população. São as ambulâncias do SAMU, o Remédio de Graça para a População, unidades de pronto-atendimento. Mas o governo do PT, de Lula e Dilma, pode fazer muito mais. Por isso, é importante que os eleitos sejam candidatos do PT para fortalecer a ligação da cidade com o governo federal. É por isso que, em remanso, eu peço o seu voto para Dr. Celso, com apoio do prefeito Zé Filho. Vote 13. E aí E aí E aí Obrigado.